Boa tarde, meus amigos, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou mostrar aqui uma fruta, pra mim é novidade, não sei, pra vocês, talvez algum de vocês conheça. Essa fruta aqui. O pessoal chama aqui no Nordeste, onde nós estamos em Pernambuco, de vitamina. Mas ela tem o nome de melão pepino, tem o nome de xixi, tem vários outros nomes. É uma fruta, parece o melão, ela é macia, bem macia. Aqui é uma broquinha, tem aqui, mas esse aqui não, tem problema. A gente tira, que não tá na fruta. Veja bem, a semente dela é igual a semente de melão. O cheiro é igual melão e a textura dela é um pouco parecida com melão. Só que o segredo dela é o seguinte, que você come com açúcar. Ela só tem cheiro, cheiro de melão, só que ela não tem o sabor de melão. Ela não é uma fruta doce. É uma fruta, digamos que neutra. O que dá o gosto nela, o doce nela, é justamente o açúcar. Aí você limpa bem, assim, tira a semente. Aí corta um pedaço que você vai consumir. Descasca. Ela tem a pedrinha bem fininha. Dizem que quando ela tá mais madura, que ela aqui tá madura, mas ela, como tava na geladeira, ela não amarelou, porque ela fica amarela também. Aí como, quando ela tá amarelinha, tá bem madurinha, bem mais madura, aí é só puxar a pelinha dela, que a pelinha solta. Aí você descasca, né, como essa não tá soltando a pelinha, você vai descascando. Já tá lavadinha, né, por isso que eu tô colocando a casca em cima aqui da outra aqui, porque tá lavada, bem limpinha. Aí, ó, vem aqui, aí você corta os pedaços. Coloca num prato, numa vasilhinha. E aí você vai acrescentar o açúcar, né. Aí é interessante que quando você acrescenta o açúcar, ela começa a derreter. Aí eu acho que por esse motivo o pessoal chama de vitamina. Ela vai derretendo. Deixa eu só lavar a mão aqui que já volto. Aí você vem, pega o açúcar. O açúcar tá assim que é açúcar demerara, isso aqui. Coloca o açúcar nela, aí ela começa a soltar líquido. Porque ela não é tão líquida, ela não tem muita umidade, né, assim, né. E a textura dela é meio parecida com a maçã argentina. A textura dela eu acho parecida com o melão mesmo. Com o melão mesmo, né, mas eu acho ela mais seca, um pouco mais seca, né, que o melão. Aí você pega, um pedacinho, ó. Ela é macia. Bem macia mesmo. E o sabor dela, o que acrescenta no sabor, é o açúcar que você coloca. Porque ela não tem, é, não tem doce, ela não é doce. É bem gostosa. Não pode usar leite condensado em vez de açúcar. É, se quiser colocar o leite condensado em vez de açúcar. Fica bom. Fica bom também. E creio eu que pra misturar na salada de fruta, pra quem gosta de salada de fruta também, é uma boa opção. Aí você coloca o açúcar, ela começa a querer assim, dissolver. Assim, ó. Fica bem. Essa não tá tão madura. É, essa não tá muito madura, né. Mas ela é bem madurinha, ela é bem... Ela fica bem macia, bem macia. Essa não tá muito madura. Mas você tendo na sua cidade, ou você tendo a oportunidade de passear no lugar que tem, porque essas frutas são do Nordeste. Passear no lugar que tem, ou de repente conhecer na sua cidade uma fruta dessa, pode comprar pra experimentar que é muito saborosa. Assim, você colocando o açúcar, fazendo desse jeitinho, é muito saborosa. E creio eu que deve ter bastante vitamina também. Eu não pesquisei a esse respeito, mas deve ter também bastante vitamina nela, né. Fala que é do Nordeste, mas deve ter em toda a região do Brasil. É, que ela gosta do calor, lugar quente, né. Mas, você experimenta aí, espero que você tenha gostado, né, do vídeo. Um abração para os inscritos, que Deus abençoe a todos. Se cuidem. Muita saúde pra vocês, pra família de vocês. E quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Continue com a gente. Deixa seu like, deixa comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau. Tchau.